Mano, mano, a chulieta niruhiwa Avariu é buwaya Ano maniwa nimi koko Anama ne ulu pa ne ote narivago Navi no chete Eu estou entregue Entregue Com a fêmele É assim como Navio parado Não ganho frete New fêmele Chulieto Oanyi nyutiba Ayanyutale Arrivale Chulieto Soma wankota Olelova muhona Umaraka julieta Umaleula Unimone pawe nu morwa Amulukumi vaka nkitika Anisuela wina mikotela Kipachendreka lai ole la wira Chulieta ela tijila Unimona lopana mahigualaya Puele ala mpaka miriria Unimota 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 Sogira sumana sane kokoti hirakani Uninyunkimia male Sogira meri sane kokoti hirakani Uninyunkimia male Olelo moru pala mungeli hanawoi Ua mamma yo kalipa Olelo moru pala mungeli hanawoi Ua mamma yo kalipa Ua mamma yo kalipa Ua mamma yo kalipa Ua mo baru pala mungeli hanawoi Ua mamma yo kalipa Ua mamma yo kalipa Ua mamma yo kalipa Unimota 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 Essa vem, pra aqueles pais, pais indecisos Isso por mim, aquele abraço Doce Marcelo, os maduros Amando o trepa Amando o trepa Amando o trepa